Oi gente, tudo bem? Ó, vou mostrar pra vocês o presente do Marcos Luan. É o meu filho de 13 anos. Amanhã no Natal ele vai ganhar esse presente. Sabe o que é? Adivinha só, um iPhone. Pois é, Luan, vive perto do banco querendo um iPhone. E eu já tenho dinheiro pra comprar iPhone. Mas aí, tudo tem um jeito. Tcharam! Tá aqui, tá aqui o iPhone do Luan. Aqui é o iPhone do Luan. Vocês podem ver aqui a marca, o nome, tá dizendo tudo, né? Aí o Luan vai abrir aqui, pessoal, vamos abrir aqui pra curar o iPhone dele. Olha só, pessoal. Aqui o Mimo, né? Dá a mamãe pra ele, olha só. Feliz Natal, Luan. mas aí vamos ver o seu iPhone maravilhoso. Tá vendo? Tcharam! Olha aí, pessoal. Tá vendo só? Preto e branco, né? Três câmeras. E olha só. Da Apple. Não tem como negar que é da Apple. Na verdade, uns Mimozinhos, porque quem ganha celular da Apple também ganha uns Mimozinhos deliciosos, né, gente? Olha aí, ó. O Luan vai ganhar, tá vendo? Aí quando ele já tiver jogado fora essa caixa, já tiver comidas deliciosas, chocolates, aí tem o que muito interessa com o nosso amigo Luan, um Griffith Cardzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que vai estar. Tem escondidinho aqui, pessoal, ó. Tcharam! É, pessoal. É o iPhone que eu posso pagar, né? Griffith Cardzinho, que ele gosta. O importante é ele gostar. Importante é ele gostar, na verdade. Então, é isso, gente. A trollagem aí da mãe pro filho, né? Eu tenho certeza que ele vai amar mais esse iPhone, mais ainda do Griffith Card, né? Mas, e aí? O que vocês acharam? Depois vocês postem pra me dizer como é que foi a trollagem de vocês com o namorado e com o marido, tá bom? Feliz Natal, gente! Tchau!